A nova geração está chegando aí com tudo, hein? Mais um game sensacional aí chegando para a gente. Bora conferir. Ok. Beleza, guerreiros. Eu sou o William Ruff. Hoje vou falar com vocês aqui sobre The Day Before. É um game que foi anunciado esses dias aí e eu já estou correndo aqui para poder vir mostrar para vocês, porque vale muito a pena. Vocês vão concordar comigo aí. Mas antes, convido você a deixar o like aqui, compartilhar, confere o vídeo até o fim. Isso é importante porque tem muita informação sobre esse game aqui. Então assiste até o fim, vê o vídeo inteiro de boas e tal. Deixe seu comentário no final, deixe aí sua dúvida, sua sugestão, sua crítica, enfim. Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve e ative o sininho para não perder absolutamente nada. Beleza? Vamos que vamos. Então, senhores, eu já comentei com vocês aqui que essa é a melhor época do ano para ser gamer, basicamente. Início de geração é sempre essa correria aí, muitos anúncios, muita coisa nova. E nesse início de geração, não vai ser diferente, claro. Eu já falei aqui sobre Zero Six, já falei aqui sobre o Arma Reforja e agora, dia 27 de janeiro, foi anunciado o The Day Before, ok? É um game que já chega aí com o pé na porta, né? Prometendo um monte de coisa. Vamos ver isso. Imagina só como seria se jogassem na mesma panela o The Division, o The Last of Us e o Day Z. Pois é, o The Day Before é exatamente isso. Eu vou soltar para vocês aqui o trailer de anúncio e logo na sequência eu já trago para vocês aí todas as informações sobre o game, beleza? Então, confere aí porque vale a pena. Olá, pessoal. Bem-vindo a the short gameplay demonstration trailer for The Day Before, an upcoming open-world multiplayer survival game. The Day Before features a huge, stunningly detailed post-apocalyptic world destroyed by a terrible virus. Eu estou por falta de combustíveis. Certo, cara, ótimo. Vamos ver aqui, eu acho. Deixemos dividir? Sim. Eu vou descobrir o que está na escraper. Ok, eu vou ver aqui. Vamos ver o que temos aqui. Ok, ok, ok. Eu encontrei uma boa roupa de cabalho. Diz ela que tudo está tudo bem. E não há mais armas no válido. Lá, cabalho. Escute, isso é o Woodbury Survivor Colony falando. Se você puder ouvir essa mensagem, significa que nós abrimos nossas portas para novos Survivor. Nós podemos dar comida e shelter e garantir sua segurança. Aqui estão as coordenadas. Você ouviu isso? Sim, eu tenho uma mensagem também. Legal. Talvez eu possa vender meu dinheiro lá e comprar um melhor arma. Vamos encontrar um combustível e ir. Na Colônia Survivor, você pode vender e comprar qualquer item, como cooperar com outros jogadores. E aí, eu tenho uma mensagem também. E aí, eu tenho uma mensagem também. e pegue o que você quiser. O principal é ser cuidado, porque não todos os jogadores são amigáveis. Vamos pegar uns suprimentos e sair daqui. Vamos ver. Ah, porra. Eu tenho companhia. Eu posso dar ajuda agora. As coisas estão a ser fechadas. Aqui. Você está indo para o outro lado. Cara, há muitos deles. Eu tenho que ir para o outro lado. Ok, eu vou para você. O snowstorm está começando agora, e a temperatura está caindo rápido. Lembre-se que quando você dispara e faz um sonho necessário, isso pode atrair os convidados ainda mais terrifícios do que outros jogadores. o mundo do dia antes. O mundo do dia antes está teem com hordas de infecções de sangue, prontos para te matar a pegue. E aí, você está já está? O mundo do dia antes. 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 O que é isso? Então pessoal, vamos falar um pouco aqui sobre esse game. Vou tentar não surtar no hype aqui, porque cara, que game é esse? É incrível, estou babando aqui até agora. Aliás, eu tenho que dar os créditos aqui ao Alan, que me enviou esse trailer logo cedo. Como sempre eu digo aqui, a participação de vocês é muito importante, porque é humanamente impossível conseguir acompanhar tudo. Então essa participação de vocês realmente ajuda bastante. Mas vamos falar um pouco sobre esse game tão incrível aí. O The Day Before, ele é um MMO de tiro tático, como vocês viram aí no trailer. Ele é em terceira pessoa, é um mapa aberto, tem mecânica de sobrevivência e se passa num mundo invadido por zumbis. A gente tem algumas informações sobre a história ali no trailer. Pouco, mas tem. Aqui no início do vídeo eu disse que o game iria misturar elementos de três games bem conhecidos. A ambientação urbana e claustrofóbica ali do The Division, que é bem marcante. Vários ambientes externos e internos também lembram bastante o game da Ubisoft. E aí quando eu falo em The Division, eu digo aqui sobre o primeiro game, ok? Inclusive em vários momentos desse trailer eu lembrei bastante da DLC Sobrevivente, do primeiro The Division. Quem lembra aí? Inclusive muita gente acha essa DLC até melhor que o próprio game, eu concordo. Realmente acho muito boa essa DLC. Mas o que aconteceria se a gente misturasse essa ambientação do The Division à tensão do mundo pós-apocalíptico de The Last of Us? Dá pra notar toda essa tensão aí a cada esquina, né? Sem falar nos vários elementos de gameplay que lembram bastante também The Last of Us. É uma mistura perfeita, na minha opinião. Só que pra ser perfeito, de fato, ele precisava aí de um bom multiplayer, né? E é aí que entra o elemento DayZ da coisa, né? Um MMO com mecânicas de sobrevivência. A gente tendo que lutear, enfrentar players, enfrentar bots, né? Vai ser um PvP-V, como a gente já viu em outros games aí. Como o World War Z, por exemplo. A gente vai tentar se manter vivo no meio desse caos todo. Os gráficos estão bem bonitos. A movimentação tá bem fluida. O HUD bem minimalista, né? As mecânicas de combate parecem bem desenvolvidas também. Enfim. A empresa responsável pelo projeto é a desenvolvedora Fantastic, que eu já conhecia de um outro game. Como vocês sabem, eu curto games de sobrevivência, então eu acabei descobrindo essa empresa com o The Wild 8, que é um game bem hardcore de sobrevivência multiplayer, bem maneiro. Recomendo, inclusive, pra todo mundo que curte o estilo aí. Enfim. A gente pode concluir aqui que a empresa tem alguma experiência com mecânicas de sobrevivência, mas lógico que esse é um projeto bem mais ambicioso, né? E digo a vocês que se esse game for mesmo o que eles estão divulgando aí pra gente, vai ser um dos melhores games da geração. Sem dúvidas, assim, né? Porque essa mistura, como eu já disse, é perfeita. O site do projeto já tá no ar. É o daybeforegame.com E tem algumas informações adicionais, né? Mas, basicamente, é o que eu trouxe aqui pra vocês. O game não tem data de lançamento definida, infelizmente, mas pelo nível da gameplay que a gente viu aqui, a gente pode deduzir aí que o projeto já tá num estágio avançado, né? Com certeza, logo logo a gente vai ter mais informações sobre ele aí. O game foi confirmado apenas pra PC, por enquanto, mas eu tenho certeza que logo logo vai sair também nos consoles, até porque a gente sabe que nos consoles é que mora a mina de ouro das desenvolvedoras, né? Os caras, eles ganham muito mais nos consoles, então não faz sentido que eles não lancem também pros consoles, né? Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse game, né? Se vocês já conheciam ele e a expectativa, porque, sinceramente, eu achei um projeto muito bom, muito promissor. Deixem seus comentários aqui embaixo, é sempre muito importante saber a opinião de vocês aí. Se quiserem ajudar um pouco mais com o trabalho que eu faço por aqui, torne-se membro, aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo, trazendo esse conteúdo de qualidade que vocês já estão acostumados a ver por aqui, beleza? E ainda vão ganhar alguns benefícios com isso. Então, clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa tropa, beleza? Valeu, falou, forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri